Quando eu gravei esse vídeo falando sobre transtorno bipolar e transtorno de personalidade narcisista, eu vi que muitos de vocês têm dúvidas ainda sobre transtorno bipolar. Então eu quero comentar nesse vídeo três coisas que você nunca pode fazer se você convive com transtorno bipolar. A primeira coisa que você nunca pode fazer é subestimar o impacto nocivo do álcool na sua saúde mental. O álcool é uma droga que cada vez mais vem sendo compreendida como uma droga potencialmente nociva para o sistema nervoso central. Causa muitos danos para a cognição, para a instabilidade do humor, mas a pessoa que tem o transtorno bipolar, infelizmente, ela tem uma sensibilidade maior. Ela tem uma reatividade maior, ela reage de forma mais nítida. Ela causa instabilidades mais significativas no humor quando ela consome álcool com frequência. Então se você já recebeu o diagnóstico de transtorno bipolar, infelizmente, caso você seja um apreciador de bebidas alcoólicas, você vai precisar ter um cuidado muito importante em relação a isso. Sobretudo se você estiver fazendo tratamento medicamentoso, como na maioria dos casos vai ser indispensável. Então assim, se a pessoa recebeu o diagnóstico de transtorno bipolar, é recomendação muito objetiva e muito clara. A pessoa tem que ter um cuidado extremamente rigoroso com relação ao consumo de álcool. A segunda coisa que você não pode fazer, caso tenha o diagnóstico de transtorno bipolar, é negligenciar cuidados básicos, como sono, atividade física e alimentação. O sono talvez é um dos principais moduladores do humor em todos nós, mas a pessoa que tem o diagnóstico de transtorno bipolar, ela vai ter uma sensibilidade ainda maior à privação de sono, à uma mudança no horário de dormir, à interrupções durante o sono. Então assim, se a pessoa já tem uma propensão a ter uma instabilidade do humor e ela ainda tem uma rotina desregrada de sono, ela vai ter uma dificuldade significativamente maior. Então episódios de privações de sono ou mudanças na rotina podem acabar desencadeando no dia seguinte, de repente uma mudança súbita de humor, uma ciclagem como é chamada, a pessoa sai de um estado de eutimia, que seria um humor estabilizado, e vai para um estado, por exemplo, de humor depressivo ou um estado de hipomania. Então cuidado com sono é realmente muito importante. E atividade física, óbvio, cada vez mais estudos vêm sugerindo a atividade física como parte do tratamento da depressão, consequentemente transtorno bipolar, e a alimentação, é claro que eu recomendo que você tenha o suporte de um profissional da nutrição, mas a alimentação é fato que quanto mais inflamatória for a alimentação, mais dano fisiológico ou neurofisiológico ela vai causar. Então é claro que você não vai se privar de alimentos que você goste de forma esporádica, a nutricionista vai saber te passar a frequência ideal, a frequência permitida, que no seu caso não vai causar tantos danos, mas é inegável que a sua alimentação tem que ser predominantemente anti-inflamatória. Ela tem que ser composta de frutas, legumes, vegetais, e claro um consumo equilibrado de carne vermelha, por exemplo, para que você tenha uma alimentação que seja o menos inflamatória possível e consequentemente consiga fazer um controle mais tranquilo dos seus níveis de humor. Tudo isso vai facilitar então que você mantenha o humor sempre estabilizado, que é o que se busca, é claro, com o resultado do tratamento. E por fim, uma outra coisa que você não pode fazer jamais é manter na sua rotina hábitos e até pessoas que sejam excessivamente estressores, caso isso possa ser evitado. Então, existem hábitos, existem estímulos, existem atividades que a pessoa faz, especialmente se ela faz acima de uma certa frequência, de uma certa intensidade, que acaba causando estresse na rotina da pessoa. Só que quando isso é evitável, um hábito que você poderia perfeitamente evitar, como por exemplo, ficar assistindo séries a madrugada toda, como por exemplo, ficar jogando videogame por horas, como por exemplo, ficar longos períodos sem comer, como por exemplo, ter uma rotina totalmente instável, desorganizada, conviver com pessoas que são muito dependentes, que são muito invasivas, que são desrespeitosas, que não têm empatia, tudo isso causa um nível significativo de estresse. Se você tem o diagnóstico de transtorno bipolar, a forma como você vai reagir ao estresse e o impacto do estresse no seu cérebro geralmente é mais significativo. Então, sempre que possível, é interessante que você previna essas mudanças muito bruscas, esses desafios para a estabilidade do humor. É óbvio que dentro do acompanhamento psicoterapêutico, a gente vai trabalhando para que você tenha habilidades emocionais, de regulação, de autorregulação emocional, habilidades sociais para comunicar limites de forma saudável, de forma estratégica, para que você desenvolva tolerância também com relação a algumas atividades, para que você perceba e identifique em si. Quando está começando a ficar estressado, possa se afastar, mas é interessante ter em mente que, uma vez com o diagnóstico de transtorno bipolar, nem todos os hábitos que a pessoa tinha antes, nem todos os ambientes que a pessoa frequentava, poderão ser mantidos na rotina. Então, esses são três cuidados que eu considero realmente importantes. Caso tenham qualquer dúvida, deixem aqui nos comentários que eu interajo com vocês. Muito obrigado pela atenção e até o próximo vídeo.